bom dia pessoal boa tarde boa noite mais ouvida e mais ouvida e pessoal da propriedade que tá à venda em município de parceira pernambuco sítio de água rasa é a entrada do sítio pessoal arredor tem vizinho você vai andar de dois quilômetros e meio para três na estrada de terra assim e vai pegar o asfalto para a cidade de parceira quatro quilômetros para a parceira da seta anos pessoal treina a estrada assim de terra está toda boa e quatro de asfalto chega da trem não pessoal da estrada de terra não acho que tem a gente chega da trem não aí tem asa bastante asa de arredor é um sítio e tem uma itália de terra dos asa dentro um poço né vocês podem ver aí é um lugar deserto pessoal não é um lugar esquisito é um lugar bem tem bastante asa de vizinho olha pessoal essa asa toda nova reformada tá faltando só uma pintura pessoal ele tá morando tá morando na cidade ele negocia e dá uma agitadinha a cica tá precisando de uma agitadinha também mas a cica também tá boa isso aí ela tá precisando da pintura e dá uma agitadinha ele não tá morando aqui é uma agitadinha mas vocês pode ver aí tem uns pedidos aí é precisando d'água meio não vem aqui e agora para eu gravar o vídeo aí para vocês virem aí tem um poço ali dentro de tá água ali na fritão olégio água do poço aqui ele bota bem claro o animal bebê né vocês podem ver aí é um lugar no sítio toda reformada aí tá no contato dele pessoal aí vem tá contato com ele por atrizar a população pode entrar né vocês podem ver aí ó no contato dele veja aí aí tá o avô de 2.000 deu 1.500 ritm de água por hora pessoal não é muita água fazer um plantio grande grande não mas para você fazer uma hortinha e fazer uma hortinha para você fazer o seu seu uso dá demais entendeu aí só dá uma ajeitadinha pessoal ele não tá ele não tá vivendo aqui ó ele vive na cidade e o terreno dele é bom para terreno baixo também é a parte da cozinha tem um fogo acho que é fogo que tem um fogo acho que tem um pezinho garanja mas não garanja de limão mas não chegou a crescer e não tá todo dia para a água tem outra água e o posto dele dá e pessoal me entre o ritmo da água por hora não é muita água mas dá para você fazer uma hortinha e para você dá demais entendeu dá uma hortinha boa dá para você o seu gasto aí tem um pedro um pedro que vocês pode ver a energia tem energia tem uma cisterna aqui pessoal você bota a água da água do poço para vir a água da chuva e a água da chuva vem tudo dá para ir e aí pessoal mas aí tá pensando numa pituga de uma ajeitadinha e não vejo aqui vejo na cidade e aqui ninguém toma de conta não pessoal e é bom de se morar porque aqui ninguém mexe nada de ninguém não é bem sossegado tem uma salva de vizinha ali na frente tem bastante paz aqui não é um lugar de êxito não aqui tem uma salva de vizinha ali tem uma salva de vizinha ali na frente tem uma salva de vizinha ali no inverno a gente quando encher no inverno tempo da chuva aí você fica sempre completando a água do poço entendeu sempre completando o Lago do Poço, não sei se vocês podem ver aí, o terreno vai até aí embaixo pessoal, ele matou aí embaixo, vou mostrar para vocês, é 25 ondas, e tem Itália e tem quadro, o quadro é 25 ondas, tem Itália 20 ondas, não sei se vocês podem ver, não é um negócio esquisito não pessoal, construindo uma asaria, aí você que sente, contato com ele aí, o sítio dele na região de Parcelia Pernambuco, o sítio Lagoa Rasa, tem um criador aí também pessoal, ele gosta de criar povo, gosta de criar bode, o terreno ele não dá para criar muito, ele dá para criar bode pessoal, bode, poio, você quer fazer bode, poio, criação de galinha, entendeu, criar assim uns 13 vezes em dar, aí tem a poço, aí tem a poço pessoal, criar poio, aí dá para você fazer, a poço se você quiser, a poio ia dar certo, a água e o poço dá para criar uns 50 poio por mais, e aí é para criar ar negras, e pessoal, ele criava bode, bode, ar negro, aqui é, tá aí, bom mesmo da pessoa ajeitar, é para criar bode, ar negra, e aí, até você ajeitando da poço, já põe o novo aí em cima, aí, você ajeitando aí, tá tudo bom a madeira pessoal, tudo, aí pintou do armado, mas não dá bicho, tá tudo, tudo em bom estado, só tá ajeitadinha aí, olha a outra asa aí, essa asa aí, isso é para guardar ração, para a pessoa botar uma olhada ou se quiser, veja aí, o terreno dele vai até aqui embaixo, vou mostrar para vocês, até na, e verde aqui embaixo, se ele tivesse avado o poço aqui embaixo pessoal, acho que tinha dado mais água, e também pessoal, esse, esse outro lado aí, aqui ó, e fizeram aí, tipo um, um bateamento de chá, agora, a estrada ali, vocês podem ver, a estrada passaria, a aldeia, atrás de terreno ali, e para ali né, isso era relativamente de ódio, mas eu não sei informar o preço para vocês, eu não conheço dano não, a aldeia, e a mato passou ali ó, passou rasgando a terra, o terreno tem isso aí pessoal, onde tem esse mato verde aí ó, talvez se ele tivesse avado o poço nessa bachada ali, que é dado mais água, aqui ó, é uma, é uma bachada, o poço é aí em cima mais alto, é, é um pé de árvore em Granada, vocês podem ver aí, tem uma bachada de fama de veria, tá fazendo só um trato pessoal ali, chegar, organizar, não trata, entendeu, aí não veja, veja na cidade, negociando aí não pode tá aí, é uma pessoa que gosta de criar, carinha, apoio, bode, aí, se entrega aí, aí, posta aí, é diga ainda, quando tem esse posto aí pessoal, é diga ainda, aí é diga, aí, palma, agaroba, pedaceroa, aí tem umas possíveis, pessoal, posso criar apoio aqui, é, madeira toda boa, teia boa, ele pintou a madeira, essa madeira tá preta assim pessoal, tá aí queimado, viu, a pessoa pinta, mas não dá o pin, quando o pin meia a madeira, aí assim, passa muito tempo, não dá bicho não, na madeira não, a teia também é nova, aí, dois possíveis, tem uma lá na frente, faz três, tem outra cesta de terra d'água aí pessoal, outra cesta de terra d'água, eu acho que deve ter água dentro, aí, tem água dentro aí, tem uma lá na frente, tem uma lá na frente, tem uma coisa, tá cheia d'água, aí, olha o piso de abode, não sei se pode ver, aí pessoal, a água vem lá de cima, da asa ali onde tem um poço, a água vem pra cisterna, tem uma lá de teia, a fazer possíveis, para criar, para criar, para criar, para criar umas possíveis ali, é outra ali, faz mais umas quatro, cinco possíveis ali, essas teias, tem bastante teia aí pessoal ainda, para fazer criação, ali, tem uma armadilha aí ainda, o terreno dele aí pessoal, essa cria aí, subindo, pega aí cima na estrada, e para baixo, nem vocês viram aí, terreno bom aí, e pessoal, todo mundo, ele é criação de boda, esse galpão lá em cima, pessoal, eu vejo ele para abate, para engorda, não sei se você está vendo aí, aí em cima, esse galpão ali, aí o povo tem a bode para abate, eu via também, a bode, via gado, e vocês podem fazer, também, se vocês quiserem, ou pode via, e dá para você fazer uma granjinha de apoio, ou uma granja, para galinha, ou para o vinho, via, bode, ar negro, entendeu, o terreno dele dá bom, agora está o tempo da secidão pessoal, porque está tudo seco, também tem que dar uma ajeitadinha do terreno né, o terreno está toda descoberta, afasta, é, quando pegar o inverno, você ajeitar o pasto né, aí pessoal, dá para você botar a nossa área, ligado ali, do outro lado também, dá para você botar a arro da sabana e da outra banda, vocês podem ver, eu vou mostrar o contato dele, aí para vocês, se tiver interessado aí, para comprar, essa chave aqui, para você criar, aí é o poço, o poço d'água, de 1.500 litros d'água por hora, se fosse aí embaixo, eu estudaria mais, olha aí pessoal, contato dele aí, se a gente tiver interessado aí, pode entrar aí, contato com ele aí,